E aí pessoal do YouTube, aqui quem fala é o Docs, trazendo mais um vídeo. Vamos lutar com esse nerdinho aqui. Bom, chegamos. Caramba! Eu não estava prestando atenção para transferir o peso do carro naqueles turnos. Eu continuo perdendo o tempo no double clutch. Estúpido! É uma técnica fascinante! Mais? Beleza. Aqui é só fazer o melhor tempo. Mas confesso, o pior tipo de corrida desse jogo, velho, é onde os checkpoints ficam tudo aleatórios no meio do mapa, você tem que escolher qual você tem que pegar primeiro. Beleza. Para depois ir passando pelos outros checkpoints para depois ir para o checkpoints final. É foda demais, mano. Mas... A gente vai ver mais isso só no outro mapa. Em Paris. Para para lá. E eu consertei também o bug. Estava dando um... SLAG no outro vídeo. Não vou gravando... O que eu faço? 30 fps. Então... Começar a gravar em 60. Vamos gravar um Pro Tour. Vou gravar agora. Vou gravar agora. Tenha 10 pontos mais rápido que você possa. Tenha o olho na arroa, isso pode ajudar. Você pode passar por um ponto e passar por lá. Opa! Opa! Tem que ter medo. Ok, ok, calma, calma. Beleza. Temer ainda. Viado! Tá lá na praça esse daqui. Vou ganhar. Beleza. Ganhei um emu. Carro do cara. Carro do cara. Eu não acredito que eu fiz isso no stretch. Eu deveria sempre ouvir meu instinto. Você trabalha tão duro em perfeitar e perfeitar essa peça. Você quer um avião de perfeita. Você quer um avião de perfeita. Eu vou botar pra cima pra mostrar o mapa grandão na tela aqui. Pra eu ganhar naquelas corridas. Checkpoint aleatório. A gente se vê no próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!